Podem assentar os irmãos, eu convido então para a leitura em Mateus capítulo 24, estamos fazendo a exposição no livro de Mateus, estamos no capítulo 24, Mateus 24 é considerado o sermão escatológico de Jesus, o sermão profético, vocês viram no texto da liturgia como quando vai se aproximando então do fim dos tempos, como que a impiedade vai aumentando, os homens vão se tornando cada vez mais arrogantes, jactensiosos, inventores de males, desobedientes, enfim, a maldade aumenta e meus irmãos é importante que estejamos atentos ao que diz a palavra de Deus quanto aos últimos dias, para que nós não compactuemos com as obras das trevas, com as obras da injustiça, a palavra de Deus diz que nós não devemos nos alegrar com a injustiça e então é importante estar atento ao que diz a palavra do Senhor, Mateus capítulo 24, versos de 1 a 14, diz assim a palavra do nosso Deus, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo, ele porém lhes disse, não vedes tudo isto? em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada no monte das oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular e lhe pediram, diz-nos, quando sucederão estas coisas e qual sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu, vede, que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo e enganarão a muitos e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vede, não vos assusteis porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Amém. Estamos vivendo dias bastante conturbados, tempos de incertezas, inquietações. O texto que nós acabamos de ler nos dá um retrato da nossa posição na história da humanidade, que começou lá no Éden. Lá no Éden começou essa história e ela segue um curso determinado em direção a um cumprimento, a um fim. Mateus 24, então, nos traz este sermão profético de Jesus, que envolve os eventos que antecedem a sua vinda e a sua própria vinda. Nós vamos então olhar para esse texto, meus irmãos, e vamos entender como devemos nos preparar para a vinda do Senhor. Ao sair do templo, ali, Jesus estava no templo de Jerusalém, que estava sendo ampliado e reconstruído por Herodes, chamado o templo de Herodes. Era o mesmo templo, o templo de Salomão, que foi destruído pelos Babilônios, depois foi reconstruído por Esdras e Neemias. Então, nos tempos de Jesus, é o mesmo templo. No tempo de Esdras e Neemias, ele foi reconstruído de maneira mais simples e humilde. Herodes, o Grande, quando assumiu o reinado, ele queria agradar os judeus no início e, portanto, ele mandou ampliar o templo e ele fez do templo uma obra magnífica, todo revestido em ouro, em prata, em mármore, sendo que, então, o templo era uma das grandes maravilhas daquele tempo. Entenda que os discípulos de Jesus, eles iam praticamente uma vez por ano em Jerusalém, pouco iam em Jerusalém, ao templo, e quando eles vão no templo, eles ficam sempre impressionados com a beleza daquele templo. E eles, ao saírem dali, mostram para Jesus as construções, a imponência do templo e, de repente, Jesus fala, não ficará aqui pedra sobre pedra, isso será tudo derribado. Imagina só, meus irmãos, como que isso se processa na mente daqueles discípulos que estavam super empolgados, animados, admirados daquele templo. Imagina se você acabou de construir uma casa, que você se esforçou tanto, investiu tanto dinheiro para essa casa ficar muito bonita, muito bela, e você convida um amigo e ele, e você fala, e aí, o que você achou da casa? Ele fala, isso aí vai ser derrubado em pouco tempo. Causaria muita admiração, muita estranheza, foi justamente o que Jesus falou. E aí, os discípulos depois, em particular, é claro, eles não quiseram perguntar naquela hora, mas depois, em particular, não estavam mais no templo, estavam no Monte das Oliveiras, que dava para contemplar de lá o templo. E eles perguntaram, em particular, Jesus, diz-nos, quando sucederá essas coisas? A pergunta dos discípulos, meus irmãos, é uma pergunta tripla. São três perguntas em uma. Eles perguntam quando se dará estas coisas, provavelmente perguntando acerca da destruição do templo. Eles perguntam qual será o sinal da tua vinda. E eles perguntam quando será a consumação. Cada uma destas respostas, Jesus vai responder aos seus discípulos. Primeira resposta, Jesus vai falar acerca da destruição do templo. Verso 2. Ele, porém, lhes disse, não veis tudo isto? Em verdade, eu vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. É claro que a destruição do templo não era a mesma coisa que a vinda do Senhor. A destruição do templo serviria como um sinal do que aconteceria nos momentos, nos períodos próximos da vinda do Senhor. A destruição do templo, que aconteceu em 70 d.C., ou seja, 40 anos depois do que Jesus profetizou, ele foi destruído pelos romanos. O próprio Jerusalém foi invadida, os judeus se revoltaram contra Roma, e houve, então, uma invasão das legiões romanas e destruiu por completo o templo. Realmente não ficou pedra sobre pedra. E essa destruição do templo era um sinal de que haveria, então, de acontecer, nos últimos tempos, coisas muito mais... coisas muito piores do que isso. Então, Jesus fala acerca da destruição do templo, mas Jesus vai falar como um dos sinais da sua vinda o engano religioso. O engano religioso é um dos sinais da vinda de Cristo. Acompanhe o verso 5. Diz assim, Porque virão muitos em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha também para o verso 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. O engano religioso é um dos mais radicais eventos dos que antecedem a vinda de Cristo. É muito mais radical do que as guerras, as epidemias, os cataclismos, ou seja, os desastres da natureza, as perseguições, a fome. O engano religioso, meus irmãos, é a principal arma do diabo. Eis, então, o que o diabo usa com a sua maior maestria, o que ele melhor sabe fazer é enganar. Lembra que ele usou dessa tática lá no Éden. Enganou a mulher. Quando Deus pergunta para Eva, O que fizeste? Ela diz, a serpente me enganou, e eu comi. E Paulo confirma que a mulher foi enganada pela serpente, quando ele diz, lá em 2 Coríntios 11, verso 3, ele diz, mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Ou seja, o engano de Satanás é a sua principal arma. E por isso mesmo ele envia falsos cristos, falsos profetas, homens pervertidos, que falam em nome de Cristo, se não se declarando ser o próprio Cristo. Olha só, que Jesus disse, aparecerão falsos cristos. Ou seja, meus irmãos, logo após a ressurreição de Jesus, pouco tempo depois, já começava a surgir estes homens pervertidos, dizendo-se ser o Cristo. Quando você lê Atos, o livro de Atos, você percebe que Paulo, na sua empreitada missionária, nas suas viagens missionárias, numa delas ele encontrou um certo Elimas, o mágico, de nome Bar Jesus, filho de Jesus. E esse homem enganava com a sua astúcia as pessoas. E Paulo então pregava para o procurador Sérgio Paulo, um homem, uma autoridade romana, e esse homem, Bar Jesus, opunha-se ao ensino de Paulo. Quando Paulo o repreendeu, ele disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor. E o apóstolo Paulo então repreende aquele homem que era um falso Cristo. Às vezes, meus irmãos, nós julgamos até hilário alguém que se apresenta dizendo-se ser o próprio Cristo. A semelhança do Inri Cristus, aquele homem lá de Santa Catarina que se diz ser o próprio Cristo. Interessante que já há muitos anos ele fundou essa religião, dizendo-se o Cristo, e ele já está com mais de 70 anos e continua dizendo que ele é o Cristo. E por mais hilário que seja, por mais bizarro que seja, ele tem seguidores. Tem pessoas que o seguem. Então, aparecerão nos últimos dias muito mais pessoas dizendo-se, eu sou o Cristo. Mas muito mais do que isso, meus irmãos, aparecerão pessoas dizendo-se profetas do Senhor e trazendo um falso ensino. Não dizendo-se ser o Cristo, mas dizendo trazer uma palavra de Cristo, pervertendo a palavra de Deus. Estes são os falsos profetas. O que é um falso profeta? É alguém que se empenha em propagar as suas próprias ideias, ao invés de propagar a palavra de Deus. É alguém que está preocupado em conquistar seguidores para si, em vez de levá-los a Jesus, em vez de levá-los a Cristo. Cuidado. Cuidado com pastores de internet. Cuidado com pregadores de internet. Esses que você não sabe a origem, não sabe de onde vem, não sabe quem são. Eles vão pervertendo, aos poucos, sorrateiramente, o povo de Deus com um falso ensino. E você vai sendo persuadido pelo engano. O engano religioso está cada vez em alta. Falsas doutrinas, novas doutrinas, novas igrejas, novas maneiras de se apresentar o Evangelho. Nós vivemos hoje uma explosão da religião e da falsa religião. Os desvios teológicos são gravíssimos. Liberalismo teológico, misticismo, sincretismo, mistura-se tudo no verniz de Evangelho e as pessoas estão seguindo. Muitas igrejas históricas se rendendo ao marxismo cultural, que trazem em seu bojo tudo o que é anticristão, mas com um verniz evangélico de amor, do bem vencendo o mal. E muitos, e muitos, e muitos vão se deixando enganar. Meus irmãos, então o Senhor Jesus fala dos eventos que antecedem a sua vinda, desde o mais próximo, a destruição do templo, que serviria como um sinal para os outros eventos que viriam. E Jesus fala acerca do engano religioso. E Jesus também fala acerca das tribulações. Acompanhe o verso 6 até o verso 9. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. As tribulações são sinais da vinda de Cristo. E nós temos aqui três tipos de tribulações. Nós temos aquelas que são advindas da maldade humana, como as guerras. Nós temos aquelas que são advindas dos desastres naturais, como os terremotos. E nós temos aquelas que são claramente por causa da sua fé. As guerras, ímpio e cristão sofrem. Quando tem uma guerra no país, todos sofrem. Os desastres naturais, o ímpio e o cristão também sofrem. Uma seca, uma enchente, todos sofrem. Mas há aquelas, irmãos, que são claramente por causa da nossa fé. Ele diz, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aqueles que simplesmente nos não tiram ódio, simplesmente porque confessamos a fé em Jesus Cristo. As guerras e as catástrofes naturais existem, claro, desde que o pecado entrou no mundo. Lembre-se que os povos pré-diluvianos foram destruídos por causa da violência, o aumento da maldade, a violência, as guerras entre eles. Lembre-se também de um terremoto que é narrado lá no livro de Zacarias, que esse terremoto aconteceu nos tempos do rei Uzias. Então, guerras e desastres naturais, eles acontecem ao longo da história, mas haverá um aumento, haverá uma maior intensidade destas coisas. Sabe quantas guerras já ocorreram após a Segunda Guerra Mundial? Há pouco tempo atrás, 1948, mais de 300 guerras, guerras de grande porte. São muitas guerras. Só daqui você certamente já ouviu, já assistiu na TV, já acompanhou a Guerra das Malvinas aqui na América Latina, a Guerra na Bósnia, na Síria, Irã, Iraque, Afeganistão, Albânia, Ruanda, Kosovo, Tietênia, Sudão, Oriente Médio. Estamos ouvindo agora, acompanhando aí a Guerra da Ucrânia, que já morreram mais de 25 mil pessoas nessa guerra. Mas olha que interessante, todo mundo acompanhando a guerra na Ucrânia, certamente há algum holofote nessa guerra, mas acontecem simultaneamente guerras no continente africano. Atualmente, desde o ano passado, a guerra na Etiópia, que já matou mais de 600 mil pessoas, três vezes mais do que a guerra na Ucrânia. Ninguém fala sobre esta guerra. Então, guerras estão, elas vão acontecendo ao longo da história. Acontece aquela paz armada de países que entraram em guerra no passado, mas que agora estão reaquecendo de novo essa hostilidade, como os conflitos entre Azerbaijão e Armênia, que começaram na década de 80 e agora retomaram essa guerra. Os conflitos entre Turquia e os curdos, que estão acontecendo, conflitos entre Israel e Síria, que ficam sempre ali, uma hora dá um cessar-fogo, depois reinicia-se, Irã, Estados Unidos, fica sempre aquela paz armada. Ali o povo da Palestina, que não se entende, saiba que o próprio Hamas e o Fatah são grupos militares palestinos, que não se entendem. Você tem ali, no Iraque, chiítas, sunitas, você tem curdos, e povos que entram em guerras entre si. Da Primeira Guerra Mundial até hoje, já morreram mais de 200 milhões de pessoas em guerras. Então, o resultado da guerra, qual que é? A fome. Aumentam-se as guerras, aumenta-se a fome. Você viu, quando iniciou a guerra na Ucrânia, subiu o preço do petróleo, e aí, se você sobe o preço de uma das commodities, sobe o preço de tudo. E a fome começa a imperar. Lá em Apocalipse, capítulo 6, verso 6, retrata a absurda alta dos preços dos alimentos básicos. Lá diz assim, uma medida de trigo por um denário. As coisas vão ficar tão absurdas, tão caras, que a pessoa precisa trabalhar um dia inteiro para comprar uma medida de trigo, ou seja, para comer somente aquele dia. Você trabalha somente para comer aquele dia. Então, meus irmãos, em toda a Bíblia, nós vemos que o dia do Senhor é precedido por um desmoronamento dos poderes da natureza criada e por um caos entre os homens. E aí Jesus diz no verso 9, Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Há um sentido no qual a verdadeira igreja sempre será perseguida, em qualquer época. Como diz lá em Timóteo 3, 12, Ora, todos quantos querem viver piedosamente serão perseguidos, em todas as épocas. Mas há um sentido também, meus irmãos, em que haverá um aumento deste ódio contra o cristão e contra o cristianismo. Por isso mesmo que lá em João diz que se o mundo vos odeia, sabei, primeiro odiou a mim. O mundo manifestará o seu ódio contra o cristão. Haverá perseguidores de fora da igreja e perseguidores dentro da igreja, traidores, aqueles que vão trair os cristãos e que vão entregar os cristãos, aqueles que vão se escandalizar. O que significa isso? Eles vão se afastar do evangelho e vão trair os seus irmãos. Então terá a destruição do templo, o engano religioso, as tribulações e a apostasia. Verso 10. Acompanhe comigo. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A apostasia. Quem vão, quem serão os apóstatas? Aqueles que de fato nunca foram convertidos. Nunca foram verdadeiros cristãos. Eles haverão então de se escandalizar. É interessante essa palavra porque o verdadeiro crente não se escandaliza, você sabe disso. Jesus mesmo falou que ele, o próprio Jesus, seria pedra de escândalo, rocha de tropeço. Escandalizar aquela pessoa que tropeça e cai. O crente não pode dizer, ah, estou escandalizado, ah, eu fiquei, vou sair da igreja. Se é uma igreja bíblica e séria, você deve permanecer. Porque o escândalo, a apostasia é para aqueles que nunca foram crentes. É interessante, meus irmãos, que nós percebemos esse aumento do mal, das traições, das apostasias, casamentos, famílias, nações, sendo destruídas pela deslealdade. Aqueles que deveriam ser leais traem o seu cônjuge, traem os seus irmãos, traem a sua nação. Estamos assistindo com tristeza, cada vez mais, novos líderes religiosos apostatando da fé. É um que diz que tem que atualizar a Bíblia, é o outro agora que diz que não pode usar a expressão alvo mais que a neve, porque é uma expressão racista. Veja, meus irmãos, cada vez mais líderes se afastando do ensino bíblico e comprando as ideias do marxismo cultural. A palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A palavra iniquidade aqui é uma palavra grega, a palavra grega anomia. Você conhece essa palavra? Anomia. Da onde vem anômalo, irregular. é a ideia de ilegalidade, é aquilo que é ilegal, aquilo que é anômalo, torto. E vejam, então, meus irmãos, lá em 1 João, capítulo 3, o apóstolo diz todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. É a ideia aqui, a mesma palavra anomia, é transgredir. cada vez mais as pessoas vão transgredir a lei, vão viver nessa anomalia. O mundo está cada vez mais sem referências, sem balizas morais, sem um norte ético. As leis já não são mais respeitadas. E o resultado disso, então, é a falência das instituições. É a corrupção moral nas cortes, nos palácios, nos parlamentos. E aí, com isso, você aumenta também a violência urbana. As pessoas não temem a lei. A violência urbana, os saques aos supermercados, as cidades tornam-se campos de barbárie, são os assaltos, os atentados. Tudo isso, a desintegração da família, o índice de infidelidade conjugal, o divórcio, tudo aumentando, são sinais da vinda do Senhor. Note que a degradação de uma sociedade começa sempre no campo religioso. Daí, se expande para os demais, social, político, econômico. E tudo isso vai gerando um esfriamento da fé, um esfriamento do amor. o amor de quase todos esfriará. Saiba que o verdadeiro crente, ele não tem o seu caráter transformado pelas conturbações sociais. É aquela ideia de que saquearam, estão saqueando no supermercado, estão entrando, pegando aparelhos eletrônicos, pegando coisas, você não vai entrar e pegar, só porque todo mundo está fazendo isso. é um caminhão que tombou e as pessoas começam a saquear, você não vai fazer isso só porque todo mundo está fazendo. Mas aquele que não tem o Espírito de Deus, ele vai se tornando um com esse Espírito do mundo e o mal vai aumentando. É por isso que 1 Timóteo 4, 1 diz, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Esse é o quadro, esse é o cenário. Como nos preparar para a vinda do Senhor? Em primeiro lugar, apego à palavra de Deus. Verso 4, Ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Se você não quer ser enganado pelo falso ensino, você precisa conhecer o verdadeiro ensino. Dizem que as pessoas que trabalhavam em bancos, hoje talvez nem seja tanto assim, não se pega tanto em moeda física, em espécie, em cédulas, mas eles conheciam uma cédula falsa pelo toque de tanto lidarem com as cédulas verdadeiras. Se você não quer ser enganado, você então precisa ter apego à palavra de Deus, ao verdadeiro ensino. Porque se você conhece o verdadeiro ensino, rapidamente você identifica o falso, aquele que não condiz com a palavra de Deus. No que concerne a segunda vinda de Cristo, a Bíblia é clara, será uma vinda universalmente visível, todos verão. Não adianta aparecer um aqui isolado, dizendo, eu sou o Cristo. Vai ser inconfundível, semelhante a um relâmpago que sai do oriente, vai até o ocidente, todos o verão. Lá em Mateus 24, ainda no capítulo 24, mais à frente, o verso 27, ele diz, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do filho do homem. Mas por mais que está expresso na palavra de Deus, muitos serão enganados, porque não olham, não observam a palavra de Deus. Como, então, se preparar para a vinda, apego à palavra de Deus? Em segundo lugar, fé e coragem. Verso 6, parte B. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, Jesus diz que nós não devemos ficar assustados. Não vos assusteis, porque é necessário que há de acontecer estas coisas. Veja, uma coisa é você saber que estas coisas virão. A outra coisa é você se tornar participante disso. participante da impiedade. A palavra de Deus diz que nós não devemos nem praticar, nem aprovar os que tais coisas praticam, mas elas virão. E aí, justamente por não aprovar estas coisas, o povo de Deus será perseguido. Mas ele diz isso é só o princípio das dores, isso ainda não é o fim. A palavra fim que ele usa aqui não é o fim da ideia de uma coisa simplesmente acabou ou esgotou, mas é a ideia de que alguma coisa se concluiu, se concretizou. Você começou a construir algo e você concretizou aquilo. Então, Jesus está dizendo que o fim virá para dar início, então, a um novo começo. A um novo começo. E é por isso, então, que nós precisamos ter, em terceiro lugar, para nos prepararmos para a vinda do Senhor. Perseverança. perseverança. Verso 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. É necessário perseverar. Não podemos sucumbir, não podemos abandonar a jornada. O cristianismo é uma maratona, não é uma corrida rasa, é uma maratona, terá lutas, mas nós devemos perseverar. é um período de tribulação, de perseguição, durará até que a morte venha sobre nós e nós nos encontraremos com o Senhor, ou até que Ele venha e nos encontraremos com isso. Até lá, temos que perseverar firmes, olhando para o autor e consumador da fé. Em quarto lugar, meus irmãos, que devemos, então, estar preparados para a vida do Senhor com testemunho. Verso 14. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. A vinda de Cristo vai estabelecer, então, o fim desta era, que Ele chama de este século. Não é o fim do mundo, é o fim desta era, desta dispensação para o início de uma nova dispensação. É por isso, então, que a palavra usada é a parousia, a vinda do Senhor. A palavra parousia, no grego, ela era usada quando alguma autoridade romana ia visitar alguma localidade que estava debaixo de sua jurisdição. Um governador, um rei, uma autoridade, chamava-se de parousia, a visita, a manifestação daquela autoridade. É por isso que, assim também, a parousia será a manifestação do Cristo, a vinda do Senhor Jesus para, então, estabelecer de uma vez por todas o seu governo sobre aquele povo que é o seu povo e destruir todos os ímpios. Então, meus irmãos, nós devemos estar preparados para a vinda do Senhor Jesus. de tal forma que nós permaneçamos firmes na fé para que, quando Ele vier, Ele nos encontre acordados, nos encontre preparados para a sua vinda. Eu queria concluir dizendo, meus irmãos, que esse assunto de segunda vinda do Senhor Jesus, muitas pessoas negam, muitos não creem mais que o Senhor Jesus virá. Já no primeiro século, alguns não acreditavam que o Senhor Jesus viria. Quanto ao assunto da segunda via, vinda de Jesus, outros tentam marcar datas, mesmo que Jesus deixou expresso que não há data, ninguém sabe, somente o Pai. Mas algumas pessoas ficam calculando como se isso fosse possível, chegar a uma data específica da vinda de Cristo. É grande tolice. Devemos estar preparados para qualquer momento que o Senhor voltar. Há aqueles também que afirmam crer na vinda do Senhor Jesus. E talvez essa aqui seja a de todos aqui nesse templo, talvez alguns que estejam nos vendo. Você crê na vinda do Senhor? Creio. Mas de que maneira nós cremos? Nós cremos como se Jesus viesse voltar a qualquer momento ou nós cremos como se Ele jamais fosse voltar? Eu creio, mas Ele não virá tão cedo. Porque se nós cremos que Ele virá a qualquer momento, nós estaríamos preparados. Confiando, observando a palavra, não se deixando enganar pelos ensinos do diabo, do demônio, de falsos profetas que estão por aí se disseminando a rodos aí pela internet. Cada dia um, cada dia um com o ensino. Observe, vigia, olha a palavra de Deus, persevera, dá o testemunho. se você crê realmente que o Senhor virá, continua firme, continua olhando para Jesus e continua crendo e confiando para a glória do nosso Deus. Amém.